Ele está a chegar Ele está a chegar Ele está a chegar Desce pela chaminé Não faz barulho Não acorda ninguém Ele vem pé ante pé Ouve os sinos Lá ao longe Já estão a anunciar Que o Pai Natal Não tarda aí A todas as prendas vai deixar Está na hora E o Pai Natal A chegar Para todos Deixar os presentinhos Ser de acordo A seus sinos a tocar E levanto-me alegre Ao sol Devagar para ninguém Acordar Estou contente Ver os meus presentinhos Devagar para ninguém Acordar Estou contente Ver os meus presentinhos Estou contente Estou contente Estou contente Ver os meus presentinhos Estou contente Estou contente Estou contente Ver os meus presentinhos Estou contente O Pai Natal Eu já sei a quem vou dar Um beijinho à mamãe Outro ao papá também Vou guardar um especial Para o menino de Belém Eu já sei a quem vou dar